Bom dia gente, aqui com vocês, olha o dia dos ônibus, já estou indo para uma construção em São Paulo, em São Paulo, nós estamos dois juntos, já estou indo para o ônibus e hoje eu vou gastar o ônibus. Bom, acabei de pegar o ônibus, estou aqui no centro da roda, o ônibus dura uma hora, daqui lá, fiquei em Parada de Taipas, já é São Paulo, então vamos para o ônibus. O ônibus está vazio, ele faz esse retorno aqui no centro de Franco, aqui do lado da estação, ele faz esse retorno para pegar mais gente ali no outro ponto, está bem vazio, aqui é uma parte de gasolina, ali é o hospital Trezina, onde está passando, aqui é uma loja de material de construção, aqui então ele faz esse retorno aqui, aí na próxima rua ele não para no ponto para pegar mais gente. Eu vou andar de ônibus, gente, vocês, vocês gostam de andar de ônibus? Eu gosto, ônibus, metrô, trem, eu gosto, eu gosto, é uma de forma, de forma ótica, na esquina, ali o lado é o dia, é a cadeia, é o dia, ali está a bilhota de forma ótica, quem não mudou, aqui é o shopping, aqui é a rocha, onde é o comércio, a loja do nosso amigo, ali é a marabras em esquina, festação, praça Caeiras, aí, a gente se recorrer aqui, tem uma loja de material de construção, aí daqui agora a gente vai para São Paulo, Ah, vai fazer o retorno ali na frente ainda, nossa, dá muita volta, gente, esse ônibus. Ali na frente tem a loja de carro, aqui do lado tem a útil arte, tem a folicultura ali também, poste de gasolina ali na frente, e aqui do lado é o dia onde nós passamos. e aqui é o prédio da polícia civil. aqui é a Belém Pneus, ali é a Casa dos Pneus, acho que a gente está de carro, aqui na esquina daqui vai abrir um poste de gasolina, gente, ó, dá para inaugurar, vai ser bom, mesmo na esquina. o dia hoje está bem nublado, gente, hoje a 500 da rocha está de 16 graus agora, aqui em Caeiras, está bem cheio que vai sofrer. isso até é o Guadaxu. ali do outro lado, depois dessas árvores, é o antigo hospital Juqueriz, que agora tem, ainda tem a farmacêutica do custo, RH, e o hospital novo, do Albano, hospital de clínicas, ali na frente pelo açaí, ó, tudo mais, tudo mais Süper, isso, tudo mais, é bem, médio do Bale, que é lixo, que é o tempo de combatividade, aqui em stellen, aqui é um trecho de Caíras com frango, mentira, já passou um trecho de Caíras com frango, aqui já é Caíras aqui é duplo caíras Vamos lá. Tem escola. Aqui já é o centro de Caieiros. 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 E o centro de Caieiros. Caieiros. E o centro de Caieiros. E o centro de Caieiros. E o centro de Caieiros. Aqui é o centro de Caieiros. Caieiros. E o centro de Caieiros. O centro de Caieiros. E 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 o centro de Caieiros. Caieiros. E o centro de Caieiros. Caieiros. Na verdade. Vamos lá. Vamos lá. Estou quase chegando, gente. Faltam só dois pontos para me descer. Já desci do ônibus, gente. Aqui é uma prazinha. Aqui do lado é um jovem. Está ventando esse sol aqui, hein? E está muito frio. Aqui deve estar uns 14 graus. Porque lá em França estava 16, estava ventando assim, não. O hospital é logo aqui pertinho. O álcool aqui está mais barato que em franco, gente. Está 3,14. Olha ali o comércio. Está aqui. Lá na frente tem o atacadão. Eu não sei que avenida é essa. Agora aqui já é o Campo Itaú, a clínica e o hospital Previna. E eu vou guardar o celular, que eu não gosto de ficar gravando na rua, não. Tá bom, gente? Depois eu mostro para vocês alguma coisa.